Namastê! Meu nome é Alessandra Nirvan, eu moro na Índia e hoje nós vamos falar sobre a tecnologia da Índia que conquistou o mundo, a UPI. Você já ouviu falar em UPI? UPI é um sistema de pagamento instantâneo desenvolvido aqui na Índia. O significado de UPI são as iniciais de Unified Payment Interface, que significa interface unificada de pagamentos. Este foi o primeiro passo dado pela Índia para alcançar uma economia sem dinheiro. A UPI foi lançada para o público em 2016 pela National Payments Corporation na Índia. Essa interface facilita transações bancárias entre pessoas e entre pessoas e comerciantes. Então como é que isso funciona? É usado em dispositivos móveis, ou seja, em celulares, para transferir valores automaticamente entre contas bancárias. Para isso, o número do celular deve ser registrado no banco. Essa transferência de dinheiro por meio de UPI exige que cada pessoa tenha uma identificação bancária. Essa identificação bancária é chamada de UPI ID e é uma identificação exclusiva usada para enviar e receber dinheiro de uma conta bancária para outra. E todas essas transações são regulamentadas pelo banco de reserva indiano. Os bancos indianos então começaram a disponibilizar esses aplicativos habilitados para UPI nas lojas online, como a Google Play e a Apple Store. Então, além de enviar o dinheiro via identificação de UPI e o número de celular vinculado ao banco, a tecnologia UPI também atribui um código que é um QR Code exclusivo que você vai digitalizar por meio do aplicativo e fazer o pagamento que necessita ser feito em qualquer momento. Esse sistema é considerado um dos sistemas de maior sucesso do mundo. E esse sucesso é em termos de número de usuários, volume de transações, número de transações e rapidez, pois é instantâneo. Com o crescimento exponencial da UPI, a Índia se tornou o maior mercado mundial de pagamentos em tempo real. Somente em 2020, foram 25,5 bilhões de transações transações anuais, muito à frente da China e dos Estados Unidos. E depois disso, a UPI atingiu um recorde de nove bilhões de transações no valor de 180 bilhões de dólares somente no mês de maio de 2023. O número de transações transações de UPI cresceu mais de 58% em relação ao ano anterior de maio, tornando-se o maior volume e valor já registrado. Mas aí você pode estar se perguntando, né? O que que torna a UPI tão única? Os pagamentos UPI são muito rápidos e normalmente o pagamento pode ser concluído em segundos. Quase todos os bancos aqui na Índia permitem transações UPI por meio de aplicativos móveis, ou seja, celulares. E o mais interessante é que os pagamentos são totalmente seguros. Para efetuar o pagamento, o usuário precisa ter o seu chip do celular e também a cada transação ele precisa inserir a sua senha. Essa facilidade de pagamento possibilita que uma pessoa transfira dinheiro para outra pessoa automaticamente e uma pessoa pode solicitar dinheiro do outro. Além do que essa facilidade também possibilita que as pessoas façam pagamentos de contas. O que significa que você pode agendar as suas contas mensais mensais, qualquer tipo de conta para fazer o pagamento na data que você desejar. E tudo isso, claro, com apenas um clique. E em caso de qualquer problema, qualquer suspeita de fraude ou qualquer atividade anormal na sua conta, você pode automaticamente registrar uma reclamação utilizando o seu próprio aplicativo do UPI. Esses pagamentos podem ser feitos 24 horas por dia, não importa onde você esteja. A única coisa é que você tem que estar conectado à internet. E o mais interessante de tudo isso, todas as transações são gratuitas. Você não paga nada, nem para mandar dinheiro, nem para receber dinheiro, nem para pagar conta em lugar nenhum. Não existe taxa no UPI. Então, eu por exemplo, eu tenho a minha conta bancária com meu cartão de débito, mas eu nunca carrego meu cartão de débito comigo. O meu celular é o meu cartão de débito. Até para beber uma água de coco na rua, a gente paga com o arco. E para fazer o pagamento é muito simples. A gente só tem que abrir o aplicativo aqui no celular, que é o Google Pay. Abrindo o Google Pay, eu vou achar aqui o scanner, onde eu vou escanear o código de barras. E aí, eu aponto a câmera para o código de barras. E automaticamente já aparece o nome da pessoa que a gente vai fazer o pagamento. Isso aqui é todos os dados bancários dessa pessoa que a gente vai fazer esse pagamento. Aqui eu vou pagar 120 rupias por essa água de coco. E aí, aparece aqui os dados da minha conta. E aí, agora eu tenho que digitar a minha senha. Depois de digitar a minha senha, é só eu clicar em entrar e pronto. Aí, depois de feito o pagamento, aparece a musiquinha ali e a pessoa já sabe que o pagamento foi feito na conta dela. É super simples e rápido. Eu só ando de celular aqui. Quando eu saio de casa, eu só saio com o celular. Às vezes, eu não carrego nem bolsa. Só saio com o meu celular e daí todos os pagamentos. Eu posso sair de táxi, eu posso estar em qualquer lugar. É tudo pelo celular os pagamentos. Qualquer tipo de pagamento. O mais baratinho, 10 rupias, 20 rupias, até o mais caro que seja, você paga com UPI. No caso de pessoas que têm uma renda relativamente média, para cima, as pessoas precisam manter um saldo mínimo no banco. Que, no caso aqui de onde nós moramos, é de 10 mil rupias. Porém, com essa revolução da UPI, que foi lançada em 2016, o governo tinha o objetivo de fazer com que as pessoas que têm uma renda muito baixa ou uma renda zero, que todas as pessoas tivessem acesso a uma conta bancária. Então, essas pessoas, elas entram nesse programa e as contas bancárias que essas pessoas têm é zero. Elas não precisam manter um valor mínimo nas suas contas bancárias. Então, essas pessoas têm acesso ao UPI, então elas podem utilizar esse serviço em qualquer lugar. Sendo que, hoje na Índia, o celular é praticamente essencial. E com esse aparelho celular, eles têm a possibilidade de terem o seu aplicativo funcionando nos seus celulares e fazer todas essas transições a zero custo. E assim, a gente vai pensando que a Índia é considerada um país muito pobre. Mas o que fez, então, essa UPI se tornar, assim, um sucesso mundial? Segundo os dados, em 2011, apenas 440 milhões de indianos tinham acesso a contas bancárias. Então, foi lançado o maior programa de inclusão bancária do mundo, o programa Pradhan Mantri Jan Dhan Yodhana. Com esse programa, todas as pessoas têm acesso a uma conta bancária, inclusive as pessoas que estão abaixo da linha de pobreza na Índia. Esse programa foi lançado pelo primeiro-ministro Narendra Modi em 2014, assim que ele entrou no poder. Com o objetivo de erradicar a pobreza e conceder benefícios financeiros diretamente aos cidadãos. A partir de então, 487 milhões de cidadãos indianos abriram contas de poupança pela primeira vez. dos quais, 278 milhões eram mulheres. E aí, ao mesmo tempo, com toda essa tecnologia, o governo também tomou conta da questão da internet, né? Em 2015 e em 2016, os smartphones habilitados para 4G se tornaram onipresentes na Índia. Com o consumo de dados mais barato do mundo. Um só giga de dados de internet móvel na Índia custa apenas 17 centavos de dólar ou 87 centavos de real na cotação de hoje. Então, antigamente a Índia era dominada pela economia monetária, mas por causa dessas novas políticas e da facilidade do sistema de pagamento digital, muito dinheiro começou a entrar no sistema bancário. O que deu um enorme impulso à economia indiana. Hoje, a Índia é a quinta maior economia mundial. E os especialistas preveem que a Índia será a maior economia do mundo por volta dos anos de 2050 e 2070. E o tamanho da população, os dados de 4G mais baratos, os smartphones acessíveis à população e a simplicidade do processo foram fundamentais para o sucesso da UPI. E agora, eles lançaram uma novidade, né? A UPI também funciona com cartões de crédito aqui da Índia, que são os cartões domésticos indianos. E a próxima revolução que está para acontecer vai incluir também os cartões internacionais, como Visa e Mastercard. Então, por causa de todos os benefícios, o mundo está maravilhado com a tecnologia da UPI. E todos os governantes estão querendo também aplicar esse sistema em seus países. Há um enorme consenso no mundo de que a UPI é uma das maiores e mais impactantes inovações tecnológicas financeiras já lançadas no mundo. A maioria das nações ainda não possui um sistema equivalente ou semelhante para pagamentos interbancários gratuitos e em tempo real. E um número crescente delas está avaliando ativamente a aplicação da UPI nas suas próprias jurisdições. A Índia já compartilhou os benefícios da UPI com muitos países, incluindo a França, Austrália, Singapura, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Oman, Nepal, Butã, Sri Lanka, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e muitos outros países. Inclusive, agora, a partir de setembro de 2023, os indianos que visitarem a Torre Eiffel poderão fazer o pagamento com a UPI. Eles poderão pagar o ingresso da Torre Eiffel em rúpias na França automaticamente em tempo real e sem custo de taxas de diferença de moeda. Porém, em alguns lugares, a UPI não está sendo vista com bons olhos, porque essa UPI é um sistema de pagamento swift. E esse sistema vai acabar com o monopólio dos Estados Unidos, que cobra comissões exorbitantes para cada transferência bancária entre países. Mas, por outro lado, todas as pessoas concordam que será um enorme benefício para pessoas comuns e para o comércio internacional. E o mais interessante, os índices de falha nesse sistema são praticamente zero. Eu mesmo não me lembro de alguma vez o pagamento que eu faço com a UPI ter falhado. E aí, me conta, o que você achou desse sistema? Você achou interessante? Você acha que esse sistema pode ser implementado no Brasil? Eu espero que sim. Já pensou o dia que a gente puder transferir dinheiro do Brasil para a Índia, da Índia do Brasil, sem taxas, sem preocupações, automaticamente? Gente, será uma grande revolução. Isso já está acontecendo, por exemplo, entre a Índia e Singapura. Você transfere o dinheiro automaticamente, sem taxas, com a maior comodidade e rapidez que a gente possa imaginar. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, por favor, compartilhe com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você acha que terão interesse. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva nesse canal, deixa o like nesse vídeo, deixa o seu comentário, fala para mim o que você achou. E se você tem alguma sugestão de novos vídeos, envie para mim. Muito obrigada por assistir e... Namastê! E aí